Oitenta e nove, a Globo pega pra valer, Globo de Ouro, a super parada musical agora em novo dia, toda quinta as músicas e os intérpretes que fazem sucesso na MPB, Rita Lee, Oswaldo Montenegro, Bete Carvalho, Patrícia, Gilberto Gil, Globo de Ouro, agora em novo dia, próxima quinta, depois de O Salvador, Pátria. Pintos de decoração, entrega a chave, a Henri Matarazzo. Por que quinzena dos finalmente? Ha, porque finalmente você pode terminar sua obra e sem estourar o orçamento. Azulejos decorados a partir de R$ 4,99. Chuveiro Fami oferta Center Castilho só R$ 34,90. Viu? Finalmente a promoção que vocês terão. Quinzena dos finalmente no Center Castilho. Um final feliz pra sua reforma ou construção. No Center Castilho você vai direto aos finalmente. Venha depressa, dia 25 acaba e ponto final. 89, a Globo, pega a Trabalho. Para essa conversa enlaçada, presta atenção no gordinho. Se você é o rei da bolinha ou é o rei da cruzinha, tem o Jogo da Velha no Domingão do Faustão. Muitos prêmios pra você. É o seguinte, grandes assuntos sendo respondidos por notáveis e consagrados astros da TV. Jogo da Velha, uma das atrações do Domingão do Faustão. Um programa mais emocionante do que Visita da Sogra de Surpresa. Domingão do Faustão, estreia neste domingo, depois da Fórmula 1. Oferecimento Volens, vista Volens e faça money. Tchau.